E aí, me conta, você tava aqui passando na rua? Eu pensei, vou dar um pulo lá pra conhecer o lugar E conhecer um pouco mais sobre o curso Vamos ver se existe esse lugar Eu até nem pensei nisso Mas eu pensei, eu vou lá porque Conversando, às vezes ainda passando a mais dúvida Mas arrisquei, né? Não, fez bem, meu, quem não arrisca não petisca, né? E aí, me conta mais de você Aí você começou a se interessar pela carreira de diplomata ou quando? Então, foi quando eu desisti da carreira de medicina Porque eu tava em dúvida entre medicina e diplomacia Na época do ensino médio e tal Só que aí eu percebi que a diplomacia A grade que tinha, né? Pra estudar pro concurso De história, geografia, economia Que eu gosto Eu consigo aprender assim com facilidade E aí, no ensino médio Eu já tinha decidido que eu ia prestar o concurso Que aí eu ia fazer uma graduação na área E aí eu fiz relações internacionais Junto eu fiz comércio exterior Aí atualmente eu tô fazendo letras francesas Mas a ideia é começar um cursinho preparatório E me conta Qual que é a sua principal dúvida? Eu cheguei a conversar com os meus professores da faculdade E aí eles comentaram, né? Que pra eu fazer cursinho Às vezes, como eu já venho com uma carga da graduação Então tem matéria que eu posso não fazer Ou tem matéria que eu preciso fazer mesmo Então eu vim conhecer pra saber como que funciona Se eu tenho que fazer um curso cheio Ou eu posso escolher determinadas disciplinas Conforme o que eu preciso fazer mesmo Entendi Isso é porque isso é uma dúvida comum Porque, por exemplo, às vezes tem gente que vem de outras áreas também Sei lá, direito Cai no concurso Ah, então eu não vou fazer o curso de direito do cursinho Ou, sei lá, eu fiz história Eu não vou fazer o curso de história E assim eu sinto muito de contar, Vinícius Mas isso é uma ilusão Sabe por quê? Porque o viés acadêmico Quando você tá se graduando Quando você estuda ao longo da graduação Ele é completamente diferente do viés que a prova tem É óbvio que é o mesmo conteúdo Uma pessoa que já teve contato, por exemplo, com relações internacionais Vai ter muito mais facilidade de dar aquela lapidada no conhecimento E se dar bem, por exemplo, na prova de política internacional Mas uma pessoa, por exemplo, que fez direito Ela pode ir muito mal na prova de direito Uma pessoa que fez história pode ir muito mal na prova de história E o mais comum é que as pessoas subestimem as matérias Nas quais elas são formadas E dancem na hora da prova Ou subestimar, por exemplo, o inglês Porque tem muita gente que fala inglês fluentemente E fala assim Ah, inglês eu vou mandar super bem na prova, saca? Só que não é assim Porque a forma como a banca cobra aquele determinado conhecimento Não é a mesma do que, por exemplo, a sua fluência em inglês Que você vai viajar pra fora Ou do conhecimento específico que você adquiriu na faculdade E eu sei que às vezes isso parece um pouco o papo de Ah, ela é do cursinho É óbvio que ela vai falar isso Mas a grande prova disso são as provas São as provas do concurso, que eu quero dizer Pega pra fazer Porque assim, eu até separei várias provas Que eles disponibilizam, né? No site do Instituto Rio Branco E da FUNAG também Que tem os manuais Sim E aí eu tô estudando algumas provas já E não é de qualquer jeito Você não gabaritou, né? Porque você fez a RIA, não é? Exatamente Pelo contrário Porque eu cheguei a conversar com um professor meu E ele me orientou bastante, assim Se eu deveria fazer cursinho Ou não deveria fazer cursinho Estudar por conta mesmo Aí ele comentou Porque ele já chegou a fazer a prova também Aí ele falou Ó, o que eu recomendo é que assim que você puder Assim, você pode começar a estudar por conta Pra você se adaptar e tudo mais Mas assim que você puder Você faz um cursinho Porque são questões muito específicas Então ele mesmo comentou Ele falou Por mais que você saiba o conteúdo Tenha estudado durante anos A questão é tão específica Que a chance de você errar é grande Mas não é porque você não sabe Mas é porque é uma questão muito específica Às vezes é a forma também de perguntar Você não tem intimidade Sim Com o formato da prova Sim Porque a prova são três fases Cada fase tem uma característica Tem uma forma de perguntar Tem um linguajar próprio Sim Então assim, não basta ter o conhecimento A prova não valoriza quem sabe mais A prova valoriza quem responde certo Sim Quem erra menos A gente tem várias propostas pedagógicas diferentes Certo Não sei se você já deu uma olhada no site Então assim, a gente tem Desde um programa pra quem tá começando do zero Não tem a menor ideia, né? Que é o programa Primeiros Passos Até os cursos regulares Ou o CRE, curso regular extensivo O CRQ, curso de resolução de questões Enfim, a gente vai acompanhando o candidato Ao longo de toda a trajetória Até a aprovação Se você tá começando agora Mas você quer contratar picadinho Porque a gente sabe que a preparação Ela é custosa Às vezes não dá pra investir tudo de uma vez Você... A porta inicial seria Ou o programa Primeiros Passos Pra começar do 000 Ou o programa do curso regular extensivo Preferencialmente um combinado com o outro Certo Porque é nesse momento Que você faz no programa Primeiros Passos Um tour guiado pelo edital Então o professor vai te mostrar como é o edital Cada professor de cada disciplina O programa ele é bem completo E além disso a gente também Trata de alguns aspectos meio... Que parecem ser meio bopos, mas não são Produtividade nos estudos Quem nunca procrastinou Não bate aquela preguicinha Uma dúvida grande que eu tenho também É a metodologia Eu posso ter acesso aos conteúdos Eu vou na biblioteca Tenho o material da FUNAG E tudo mais Só que a metodologia pra me preparar Pra um concurso é diferente E ainda te pergunto Ler o livro inteiro ou ler trechos? E se trechos, quais trechos? Exatamente Então é justamente isso Que o programa Primeiros Passos traz Agora o curso regular extensivo É fundamental pra você construir seu caderno Porque uma vez que você tem a metodologia Você já sabe com clareza Quais as fontes que você precisa ter Você precisa começar a estudar Começar a construir esse fundamento da preparação Começar a desenvolver seus próprios cadernos E aí é justamente esse o objetivo E o escopo do curso regular extensivo Então assim, pra te dar uma luz no final do túnel Seria isso E aí, mas de toda forma Eu agradeço muitíssimo a sua visita Gostei de te conhecer Está super assim, bem encaminhado Tenho já uma boa formação É novo Já começou a preparar pra ser a saída de 2019, hein? Exato, é o que eu preciso E dá uma olhada no site E nas outras revistas Tem muito material legal também Tá bom, tá bom Enquanto isso Querido, obrigada, viu? Obrigado